A indústria de aço da China presenciou forte desaceleração no primeiro semestre de 2012, segundo informou a Associação Chinesa de Ferro e Aço, ou SISA. O vice-presidente da SISA, Zhang Zhangfu, disse na terça-feira que os lucros caíram 54,55 bilhões de uans, ou 95,81% a cada ano, chegando a meros 2,39 bilhões de uans. Cerca de um terço das grandes siderúrgicas chinesas registraram prejuízos no primeiro semestre deste ano e as margens de lucro sobre as vendas das empresas diminuiu para cerca de 0,13%. No ano passado, o índice foi de 3,06%. No entanto, investimentos em ativos fixos no setor mantiveram-se fortes, embora isso possa mudar em resposta aos novos números. É importante ressaltar que um dos principais fatores aos quais a desaceleração é atribuída é a fraca demanda, decorrente das condições econômicas instáveis ao redor do mundo. Os custos de produção, desaceleração do crescimento mundial e o aumento nos preços do aço tornam mais difíceis as exportações. Como exemplo, a Wuhan Iron & Steel Group teve sua meta de lucro de 2012 reduzida em quase pela metade, arrastada pela fraca demanda. Siderúrgicas chinesas estão descrevendo a situação atual como um dos seus momentos mais difíceis em uma década. Pior ainda, não há previsões para uma saída fácil das dificuldades que o setor enfrenta atualmente. Obrigado. 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 Obrigado.